Iniciar o capítulo 14 É, bora finalizar com mais um capítulo Foi o 12, foi o 13, bora tentar o 14 Tudo numa lapada só Você trouxe a medicina apenas em tempo Você pode se sentar? Onde está Luís? Ele está preocupado com você Até o final Vamos, não temos muito tempo Vamos tirar essas coisas Para Luís Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Essa é a nossa casa e sua sanctuária no top da montanha. É onde eu iria olhar. Feliz de me ajudar. Agora você me dê. Bilhete do pesquisador preso. E é isso aí galera. Vamos para mais um capítulo aqui. Eu estou jogando três capítulos de uma lapada. No modo gravado talvez isso fique sem sentido. Mas bora lá. Está faltando pouco. Onde é o objetivo? Longe pra carilha. Caraca que demora. Paciência. Destrua medalhões azuis. Sem cor. Desses medalhões. Não quero desafios. Opa. Nada aqui. Bora ali. Vamos abrir. Eita, mano. Dá para matar o covo. Cadê a Ashley? Ela está aqui. Não gosto muito de focar nisso. Mas vamos quebrando-se. Vamos vendo. Tem algo escondido? Não. Subiu. Tracado. Já achamos. Eita, aqui está cheio de ganada. Estão falando outras coisas já. Quero matar aquela night stealth também. Estão falando das coisas. Estão falando tudo. Ah, que ótimo. Não cheira, velho. Morre, poxa. Caraca, meu irmão. Ai ai, não vou fazer nada. Munição de metralha. Coloquei mais um. Caraca, está bem escondido. Quero lutear bem aqui. Estou com pouquíssimos recursos. Ah, não dá para quebrar na faca, mano. Dá. Boa. Só de pistola. Só vem de pistola. Abre o lixo. Bracelete dourada. Descemos aqui, não foi? Vamos ver. Indição da pistola para variar. Aqui não passa. Aqui sobe? Não. Acho que é para lá mesmo, hein? Vamos ver se tem algum item ou não. Pode ter barril. Dito efeito. Caraca, espero que esse capítulo seja mais prático e menor do que o do Regenerator. O Regenerator consumiu muito a minha energia. Até descobri que a ferramenta estava na barriga dele. É, vinha sempre bom. Não tem nada a ver. Lá vem mais. Nunca acaba. Trancada. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Que é isso? Super-Man é... Pai-aça. Leon, uma disparção. E agora? Não tem nada a ver. E agora? Ah, mentira Nossa, filha da mãe Ah, mentira, que ainda existisse Matei a Elfa Ai, excelente, Elfa, excelente Sempre quando eu estou com ela Ai, excelente Lasca Seis bem, excelente Tei, excelente Tinha, excelente Caraca meu irmão Melhor por corre Ah Ashley ajuda Ai ai Esse cara do escudo é chato Nossa é louco A gente vai ajudar logo a Ashley antes que ela morra Levanta e vem para a guerra Aí Ui quando a gente bater sumiu na hora Aí Ashley sai Porra que loucura velho Começa a ficar num estado muito preocupante Por uma não dá para fabricar de doze saudades Bala de doze Lutei tudo ai que eles droparam Estou ok? Sim Espera de perguntar aqui se eu estou ok mano Só se vir ai nos trinta Nada de abrir aqui Caminhão lá para cima mesmo Ou pelo menos vem de metralhadora velho Creio que não haverá mais Regenerator Tem que botar outra mira Pronto Pistolinha Só vai emissão Munição de pistola Até que enfim velho Me deram uma munição que preste Antes de coisar isso aqui Eu vou fabricar uma de doze Ah tem que mandar ela aqui Onde é que eu tenho que ir? Oxi Pensei que eu tenho que ficar aqui E ai Brad? O que que foi isso? O que que foi isso? Ela segurando lá Alavanca Alavanca Essa porta abre Mas fica aqui acho Segura, segura, segura Boa Lá vem os ganados Ela já está correndo a perigo velho Meu Deus E agora como eu volto lá? Caraca Uma desses caras não para de brotar Vai 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 Vai, 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 vai Tem que fazer aqui de novo, vai Ai, ai Espera Será que agora vai? Ok Mas ela não pode vir né mano, eu tenho que abrir a porta lá Agora sim Vem Você não para né mano, você nunca desiste Ah, me tira Ai caraca Vai se lascar meu irmão, 3 balas de 12 Vai se lascar mesmo Ai 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 Olha quem está de volta Olha quem está de volta O que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Ah, arrombadinha Só dinheiro, só dinheiro Ok Você está bem? Sim, não tem problema Alô com meu irmão Não tem munição nenhuma O que é isso? Vou dar uma analisada nesse local Nada abre aqui velho Deve ir embora Não tem nada para vocês É só um Ah, a salão É só eles Não tem nada Vale Tome Tome Opa! Esmeraldinha Aqui não dá pra ir não Só isso mesmo Sobe Ih, rapaz Eu vi um portão lá Boa Não tem nada aqui Pode deixar, gostei Ah Boa Boa Nada aqui Vou mandar você ficar aqui porque eu sei que vai ter confusão Mentira, mano, eu já estava comemorando que esse cara não ia aparecer mais Vira a ótica Cadê ele? Tá bem aqui O arrombado veio ver por aqui, né? Ah Ah, eu errei tudo, velho Acertei duas ao mesmo tempo, ó Ô, louco, mano Cadê a última? Cadê a última? Quando ele fica assim, parece que ele fica pior Vai fora, mano Ó Ô, mano, na hora que eu estou atirando Deixa atirar Aí É o ridículo. Que? Mentira, mano. Ai. O bicho agora tá espinhento. Ai, só faltava, mano. Aí. Aí virar de novo. Aí virar de novo. Ai ai. Acho que dá pra tu vir, viu? Eu acho. De novo aqui. Ok. Boa. Ok. Chega de bicho, chega de bicho. Não quero mais ver regenerator, não. Ele tá maluco. Bala de fuzil é difícil. Sem poder. Sem endro de ar. Sem endro de ar. Com certeza vai ter confusão, hein? Cadê a parada de energia? Cadê a parada de energia? Comandos na rada, né? Comandos na rada, né? O armário abre. Já tá aberto. Comandos na rada. Eu tô ficando muito longe da essa daí, velho. Pera. Ah, que beleza. Pra variar, Ashley você não pega, velho. Tá pra cá, é? Nossa. Chega de regenerators, mano. Ai, vai morrer. Pô, com regenerator aí, tá aqui no colo, velho. Pô, com regenerator aí, tá aqui no colo, velho. Ela escapou, sozinha. Ai, foi pegar de novo, ó. Vou dar um tempo pra vocês mesmos, mano. Tem que tentar chegar até onde ela tá. Ah, mentira. Ó o brabo ali. Vai coisar a ponte pra mim? Ai, ai. Vai morrer, Ashley. Olha. Uma ponte aqui já é, velho, mano. Ai, ai. Acho que dá trabalho, né? Haha, nem dá pra fazer. Vou coisar aqui só pra completar a tabela. Desse jeito, mano. Ai, ai. Ai, ai. E o miserável ainda vira o full regenerator. Porra, não me deu pólvora, velho. Ai, tá de sacanagem, velho. Porra, não me deu pólvora, velho. Ai, tá de sacanagem, velho. Cara, eu vou esquecer o regenerator. Ai, ai. Eu vou estourar os miolos. É dos ganadas. Eu vou descer a ponte pra mim. Opa, bom demais. Ai, na hora que eu atravessei a ponte, o cara pegou ela, velho. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ah, nossa. Falta não. Ah, mentira. Falta. O regenerator não vem aqui, né, mano? Caraca, que tensão, mano. O regenerator ficou lá. Inventar de enfrentar ele. Vou tentar resolver isso aqui. Mas aí não vem pra baixo, né? Inventar de enfrentar ele. Talvez assim. Um, dois. Ah, tem um terceiro ali. Pronto. Foi não. Ah, tem um terceiro ali. Um no centro. Boa, agora foi. É. Eu não sei nem qual é o réu também, ó. Dali eu acho que foi onde viemos, né? Seja lá. O objetivo é pra cá. Excelente. Excelente. Um. 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 Ah, o que eu estou perdendo de vida não é brincadeira. Vai ter a luta com quem aqui mesmo? Extermine rato. Confesso que eu não me ligo muito para essas coisas não. Bem-vindo! Oh, o que você está comprando? Ai ai! Vai estourar. E também. Bracelete dourado, veludo azul. Vamos combinar para a Dex aqui. Fica faltando um. Caraca, vai ficar faltando um. Ah, o que que nos aguarda aqui? Cansado. É o terceiro capítulo seguido. Não tenho mais gás para isso não. A gente veio daqui, né? Vou tentar fazer... Mas não dá, mano. Não dá! Pega aqui, vai ser maravilhoso. Diga! Éguas, isso aqui. Leon! Olha! Tem que ir lá. Tem que ir lá. Se nós pudermos fazer algo sobre essa ponte... Tem que ir lá. Ai, só não quero que tenha ganadas. Dá a bica ali. Ai ai... Granada de atordoamento. Que porra é essa? Não tem nada de mais aqui. Ai ai... É... Onde é o caminho? Malanda. Opa! A bola de treino. Ai, ela sabe mexer... Tenho isto! Você está sério? Não Isso é o que eles ensinam os crianças em escola hoje? Você nunca ouviu de Edad de driver? Volve! Nossa! Vem uma galera agora aí, viu? Deixa os amigos comigo! Ai, filha da mãe! Tem que distrair eles aqui até a gente conseguir Epa! Não mesmo! Fia da mãe Olha aí! Éguas malditas Ai, ai Olha aí Éguas mano Olha o perigo Ah, só foi uma triscadinha Nossa! 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 Quase morrer! Pô, e a Ashe ainda foi capturada Nossa! 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 Eu já acho Ah 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 Nossa! 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 Navia Da um jeito nessa aranha maldita E ai? Acho que этим desenrolaram pra nós Os caras estão sendo mais acionados, mas lá vem mais Caraca Caraca É um cara do lança-foguete Olha o tanto de aranha Para com isso Que loucura Estas pessoas não aprendem Corre no nenhum Meu deus que maníacos Ai ai Vou jogar um flash grenade Não Mano, mais aranha Não ganha Bola, deixa ele desenrolar ai E vai Meu deus Nem pensar Vamos lá Vai Vem 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 pensar! Aleluia, Senhor! Vem o... Ela fica em perigo lá, será? Quero pegar os itens! Chegou! Acabaram! Não tem mais nada! Tem balas lá, né mano? Dá uma preguicinha de volta? Dá! Mas vamos lá! Não tem mais nada! Olha aí o que que deu, viu? Ai ai... Deixa eu atlar eles... Eu... eu estava pensando... Nós trabalhamos bem juntos, não é? Eu acho que sim... O que? Talvez um dia... Que sonha! Quem sabe, né? Lá no Resident Evil Wounds, a Ashley e a gente... Deixa eu carregar logo tudo aqui, mano... Que tensão, hein? O que que temos aqui? Nada? O fuzil é legal, hein? Difere um pouco do tradicional! Como eu chego ali? Aqui... O que que temos ainda nesse capítulo? O que que temos ainda nesse capítulo? Isso deve ser o que o Luis estava falando. Essa é a nossa espécie de poder. Primeira vez, cara, face-to-face. O que vai rolar aí, mano? Bem-vindos, meus filhos. Eu sou Osmin Sadler. O discurso para o nosso Senhor. É muito legal o gráfico. Deixem poucas ideias. Por que você desistir, Gris? Pior que ele controla, né? Abandonem seu corpo. Obre. Obre a voz do nosso Senhor. É que é mais uma vez que eles vão se separar. Não! 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 Caraca! 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 Não resiste! Caraca! 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 Você não precisa ter medo. Submite seu corpo e se liberte de medo! Resgatar a filha do Prisira. Ainda tem que ir atrás dela mesmo. Esse aqui o capítulo não acabava aqui. Não tem mais nada não. Ou isso aqui vale demais né. Isso aqui é o arquivo. Beleza, isso aqui tudo a gente percorreu. Aqui não abre. Ah, excelente. Ah, excelente. Pensei que o capítulo ia acabar com a cutscene. Caraca, os caras tão chatos aí mano. São inúmeros brothers. Desenvolvimento de defesa do Jack Krauser. Ops. Alguma coisa ali não. Eu vi o colecionável, mas acho que nem vale mais a pena. Vários caminhos aí. Esse aqui. Esse aqui eu já vi né. Eeeh, mas tá enganado, menino. Caraca, os tesouros agora tão também... gigantes, hein. Será que tá perto de voltar contra o Krauser? Bora indo. Opa, de 12. Arquivo do caso. Aqui é a parte do helicóptero mano, será? Eu vi ali na menção. Não dá de chegar ali. Oxi. Eu estou esperando. E a fotinha dele do Resident Evil 2, né? Você fez bem para fazer isso tão longe, Rookie. Eu tenho preparado uma batalha em frente. Só para nós, soldados. A batalha tá perto, hein. E o que aconteceu dois anos atrás. Ok. Saio do campus com alvo. Acompanho o alvo de costume. Pensei que não era nesse capítulo que a gente lutava contra ele. Ele tá super na vantagem, hein. Oxi. Pensei que ia me dar uma arma show. Ó, deixei um spray pra trás, mano. Sprayzinha, sprayzinha, cadê? Boa. Tem uma munição lá no Karibas também. Passei dela. Pronto. Vamos lá lutar com o Krauser. Ó o racho de sangue, mano. Vender... olha a esmeralda completa. Seu valorização não vai te fazer muito bem. Um negócio bem-vindo. Tentando reparar... Reparar, com certeza. Tem um item aqui... Pô, mano, no momento da gravação aqui, são 4h29 da madrugada. Por isso um pouco o meu tom de voz... Mais abaixo. Cansaço também. Mas vamos lá, se o Krauser quer lutar com a gente... Vamos resolver essa parada logo. Aí o campo de batalha é bem nostálgico. E essa aqui não é a última vez ainda que a gente encontrou ele, se eu não me engano. Vamos lá, ver o que o bichão quer. Não me engano não. É aqui que a gente mata ele. Ou é, sei lá. A memória está péssima. Estou preocupada com a garota, é só isso? Isso é só você. Você sempre teve um juízo pobre. Mas se você pensar que eu vou deixar você sair daqui, vivo... Você ainda está morto, eu acho que a gente está morto. Aí vai ficar faltando 15, 16, se a gente passar daqui, né? O Krauser já está perdido, esquece. O Krauser já está perdido, esquece. A melhor coisa da vida desse mundo é só, inadulterado, poder. A maior coisa do mundo é desculpação, terpeno,ậnorada. A maioria das iluminador me dão o mesmo. Eu sei que você sempre era um bichão. Mas a menos você teve algum tipo de cedo, algum tipo de honro. Víde você agora. Que tal, Lio? Não se lembrar. Boa aí e procura fogo, soldado! Nossa, eu tenho uma metralha importante. Ai, caraca. Ah, mentira. Ai, caceta. Oh, louco. Acho que é rapidez. Onde ele está? Ah, miserável. Você melhor lidar. Quem sabe o que se tornou com a garota? Ele deu um tempo aqui. É, lá no topo aqui a gente luta com ele na Vera. Ele é conhecedor do território, né? Coisas ali, hein? Opa, a trilha ficou doida. Ai, ai. O que é isso aqui? É o que eu lembro. Pouquíssimo dessa batalha, mano. Vou guardar 12 para o último estágio da luta. Oxe, como assim? Ah, abriu aqui. Nossa. É que não desarma, né? Armadilhas pelo caminho. Nossa, eu vi algum bichinho. Nossa, que arrombada. Aff, ele vai ficar sumindo assim direto. Olha isso. Oi. Caraca, velho. Nossa. Ih, tem que ser do outro lado. Como é que eu faço aqui? Nossa, pensei que ia perder sangue. Boa. Putz, muito difícil, mano. Cheio de armadilhas. Ai. Eu sou um estranho para as patas. Não sou um estranho para as patas. Lembra? Como posso esquecer? O que você ganha? O que você ganha, mano? O que você ganha? 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 Mentira, mano. 3 de Sniper. Boa. Corre, corre, corre. Já carrega. Éguas. Filha da manha cheia de trocos, mano. Ai ai, que batalha doida. Chegamos, finalmente. Isso é isso, soldado! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toma uma arrombada. Você tá maluco? O cara é doidaça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quase morri, velho Eu só tenho isso agora Eu sou assim, minha força Eu sou assim, minha força A cada vez que vou conseguir Deus é Caraca, esse cara é muito doido Nossa, finalmente mudou de cena Ele vai se transformar, mano, ainda tem o último estágio dele Vai procurar a cura, bicho Nossa, você está maluco Vai ser agora, a batalha vai ficar para depois Não, ainda tem Épera, épera, épera Pô, não vem uma erva, velho É isso, mano Olha ali Vital para a minha sobrevivência Deve contar uma caixinha, ficou medo Ele tem uns truques Mano, eu sou muito burro também Nossa, perfeito Meu último sangue, mano Agora eu acho que não é possível que não seja a parte final Que capítulo desafiador, bicho Ministro, mano A última aula Ih, o Leon me deu papo, hein Vou tomar Eu fui abrir o inventário Ainda é uma granada, velho Deu certo ainda Pode, pede bem Toma 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 Não dá Não dá Não dá Não dá O que é isso? Maravilha! O que é isso? 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 Não tem mais nada! Não tem mais nada! O que é isso? 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 Corre, 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 corre! O que é isso? O que é isso? Tá vendo? Não tô indo bem no começo, velho! Mentira, velho! Ai ai, o cara é... bolado, hein? Eu nem combinei com a Edward tão agonhada Tá danada certo, velho Ai meu deus... Você sabe quando você tá sem calma? Cabeça já Essas porra tão me dando pouco de sangue, velho Desce, velho Não é verdade Eu não esperava nada disso Depois disso, eu sei o seu potencial melhor do que você Não é verdade Não é verdade Não é verdade Mano, tu vai pankar sempre Tem um Eva não, velho Tem um Eva não, velho Eu vou te mostrar o significado de força Eu vou te mostrar o significado de força Eu vou te mostrar o significado de força Você ainda está muito lento A força é tudo A força é tudo Eu não sabia o que dança Eu não sabia o que dança Agora eu sei Agora eu sei É Eu posso dizer Mais É Eu não sei offshore O que é isso? 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 O que é isso?